A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. As inscrições para a edição de 2015 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, serão abertas no dia 25 de maio e seguem até o dia 6 de junho, conforme anunciou o Ministério da Educação nesta quinta-feira. Neste ano, a taxa de inscrição vai aumentar de R$ 35,00 para R$ 63,00. Entre as novidades anunciadas pelo MEC está a cobrança de taxa para alunos isentos que se ausentaram nas provas do ano passado. As regras das provas deste ano serão publicadas em um edital na edição da próxima segunda-feira do Diário Oficial da União. As provas serão realizadas nos dias 24 e 25 de outubro. No dia 24, sábado, os candidatos farão as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, entre a uma da tarde e às cinco e meia, no horário de Brasília. No dia 25, domingo, serão aplicadas as provas de Linguagens e Códigos, Matemática e Redação. E os alunos terão entre a uma da tarde e às seis e meia da tarde para responder as questões. Música Música Música